E aí pessoal, tudo bom? Edu Pouper aqui no canal 132 hoje para mais um vídeo. Tá chegando agora, bem-vindo, já nos acompanha. Bem-vindo de volta, muito obrigado por nos acompanhar. Não esquece de deixar aquele like e se inscrever aqui no nosso canal para estar recebendo as novidades. E galera, hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, eu vou fazer uma lista aqui, vou apresentar alguns jogos de manuais que me deixaram nervoso, aquela coisa assim, me riu irritado ao ler o manual, confuso certas vezes, é isso. Esse vídeo saiu de uma ideia porque eu li um jogo manual de um jogo simples, e eu li e reli, vai ser o primeiro jogo que eu vou falar aqui no vídeo, e eu pensei assim, não pode ser isso, né? Tive que ir para um vídeo para ver um joguinho tão simples. E aí lá no nosso grupo de WhatsApp, eu peguei e larguei essa pergunta. Galera, manuais ruins aí. Aí surgiram alguns, eu lembro que o pessoal citou o Le Havre, o Robson Crozoet também, a primeira edição, eu lembro que o pessoal comentou. Tiveram outros jogos lá no grupo do WhatsApp que foram mencionados, que esses obviamente não são os que eu falei aqui, que eu vou falar agora, né? Então, fica aí mais um convite que é bater um papo com a gente, trocar ideias sobre Jorge Sableiro, manda uma mensagem aí no Instra, no privado, que a gente manda o link para vocês poderem entrar no nosso grupo de WhatsApp. Mas sem mais delongas, vamos lá então conhecer alguns jogos que os manuais me deixaram bem nervosos ou confusos. Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos, muito mais que uma loja, seu lugar de diversão. Muito bem, pessoal. Vou começar pelo jogo que deu a ideia desse vídeo, que foi esse cara aqui, exatamente, Fibonaccios, é um jogo nacional do Jordi Adam, né? Da Geek Senhor, que é distribuído pela Galápagos. Pessoal, só uma coisa, tá? Antes que acharem que eu sou hater, eu tô falando do manual, não do jogo, tá? O jogo é divertido, gostei dele, um joguinho de vasa. Mas o manual, exatamente, esse manualzinho aqui, ó, foi o que deu origem à ideia desse canal. Por quê? Desse canal, desse vídeo. Por quê, pessoal? O Fibonaccios é um jogo de vasa, né? E aí, pra quem não conhece o jogo de vasa, existe uma mecânica chamada o trunfo. Normalmente, na vasa, tu tem que seguir o naipe. Quando tu não pode seguir o naipe, tu pode mudar a cor. E, dependendo do jogo, essa cor pode virar um trunfo. No Fibonaccios, quando tu joga uma carta da sequência de Fibonacci, ela de outra cor, porque tu não tem o mesmo naipe, ela vira um trunfo. E o trunfo vence a rodada. Só que o manual cita o trunfo e não explica que o trunfo vence a rodada. Aí eu pensei, Bom, tá, ok. Já joguei jogos de vasa, um tipo de jogo que eu já joguei. Ok, eu sei o que é o trunfo, mas mesmo assim eu fiquei confuso. Aí eu fui lá no Romir, fui ver o vídeo do Romir, lá, explicando as regras. Ah, beleza, é isso, eu entendi. Mas o manual não explica o que é o trunfo. Ou seja, se uma pessoa fora do hobby, que nunca jogou vasa, vai lá e vai ler esse manual, não vai entender o trunfo. Não vai entender. O que o cara vai ter que fazer? Ele vai ter que ir pra um vídeo. Aí vai falar, ah, mas eu tenho vídeo. Pessoal, o manual é pra, por si, explicar o jogo. O vídeo é um extra. O manual é feito pra explicar o jogo. Então eu achei assim, ó, muito ruim. Achei mesmo o manual confuso, me deixou com dúvida. E aí eu, bah, eu olhei aquela angústia, eu falei, bati o papo lá, o pessoal do WhatsApp, resolvi fazer esse vídeo aqui. E lembrando de alguns jogos que o manual me deixou nervoso. Então esse aqui foi o primeiro, o Fibonacci, o manual. Apesar de ser um joguinho de vasa, achei o manual muito ruim, faltou informação, infelizmente. Bom, pelo menos é um jogo de vasa. Se tu sabe vasa, tu vai entender. Agora, se é uma pessoa fora do hobby, vai ter bastante dificuldade em jogar o jogo da maneira certa, só lendo o manual. Pessoal, segundo jogo em que eu tive problemas com o manual. Reload, lançado aqui no Brasil pela Conclave. Esse eu tenho uma história curiosa. O Reload, quando a Conclave anunciou o financiamento coletivo, me convidou pra participar lá no canal do Jack. Na verdade, quem me convidou foi o Jack. Eles foram fazer um gameplay online com o autor do jogo, que é o francês. Ele tem outros jogos. Agora, não lembro o nome do jogo, mas ele tem outros jogos lançados aqui no Brasil também. Room 25, acho que é. E eu, ele, o Zombie e o Jack jogamos uma partida online. E foi engraçado que quando a gente tava batendo papo com ele, a gente falou isso. Bah, o manual tá ruim. A gente comentou entre nós três antes de chegar, e depois a gente falou pra ele, ah, o manual não tá muito legal. E ele falou, realmente, o manual não tá legal. Ele precisa de mais algumas páginas e tudo mais. E a gente achou, ah, legal, o cara tá atento, né? Só que quando o jogo foi lançado, o manual não mudou muito. Ele melhorou um pouco daquela versão. Mas, realmente, ele não explica direito o combate corpo a corpo. Tu fica com muita dúvida durante o jogo. Foi um jogo que eu tive que consultar o manual várias vezes, e era ruim de conseguir a informação. Então, foi o Reload. Foi outro jogo que me deixou, assim, bem nervoso, o manual. Bem incomodado durante a partida. E quando isso acontece, estraga um pouco aquela sensação do jogo, sabe? Atrapalha um pouco. Porque a ideia do jogo é legal, mas acho que ali o manual, vamos dizer assim, que prejudicou um pouco a ideia do jogo. Então, o segundo jogo que eu trouxe aqui foi esse. O Reload. Foi uma experiência não muito legal pra mim de jogo. Mas tem vídeo aqui no canal do Edu Reis explicando as regras. Pessoal, terceiro jogo aqui que eu vou falar. Jogão. Um dos meus preferidos atualmente. Mas eu achei o manual meio assim... Me incomodou em alguns momentos. Que é esse cara aqui. The White Castle. Um dos melhores jogos pra mim do ano passado. Tem vídeo de eu falando desse jogo. Eu adoro esse jogo aqui. Mas o manual me incomodou algumas coisas. O que teve no manual que me incomodaram? Duas coisas. Primeiro, o manual não traz as listas de recursos. Tem um QR Code, tu acessa, aí vai pra um site. Achei legal pra economizar espaço, né? A caixinha da Devir já vem com um monte de manual. Mas eu achei ruim, assim, sabe? Eu tenho que ficar rodando. Ah, o que é esse aqui? O que é esse deck? Qual é esse deck? Qual é esse recurso? Sabe? Na primeira vez, obviamente, né? Depois tu já sabe os recursos. Tu não precisa disso. Mas isso me incomodou um pouco. No início eu até achei legal. Depois já não achei tão bom. Preferia que tivesse. Mesmo que pequenininho ali o que é cada recurso. E alguns termos. Porque o manual, às vezes, ele é aquele manual de português de Portugal. Então, ah, sacar fora. E tu não fica na dúvida se é sacar pra caixa. Se é sacar do baralho. E eu lembro que até no grupo do WhatsApp o pessoal também comentou disso no manual. Então, me incomodou um pouco. O jogo eu adoro. Eu realmente gosto. Mas a primeira leitura do manual foi um pouco difícil. Até em alguns momentos o que eu fiz? Eu fui pro manual em inglês consultar os termos pra ver se eu tava entendendo direito. Aí eu vi que algumas coisas eram tiradas do jogo. Outras não. Então, esses termos me atrapalharam. E essa questão também de não ter ali o que é cada recurso no manual também me deixou um pouco incomodado. Beleza, pessoal. E o quarto jogo que eu vou trazer aqui é o Marvel Battlegrounds, né? Da Bucaneiros também. É um jogo que eu lembro que... Aquela história, né? Da Marvel. Um jogo bacana. Um jogo grande. Mas o manual eu achava muito confuso. Ele ia, voltava, ia, voltava. Mas eu gostei do jogo. E aí eu resolvi fazer. Eu fiz um vídeo. Lembro que eu fiz um vídeo bem completinho das regras. Até o pessoal, eu lembro. A Vanessa da Lens sempre falava pra mim. Baidu, ainda bem que tu fez o vídeo. Porque realmente foi um manual que eu tive muita dificuldade. Até faz tempo que eu li esse manual. Mas eu lembro que ele me vem à memória que foi um manual na época que... Me incomodou bastante, assim, essa questão, assim, de como ele foi feito. De ir e voltar. Não deixar as coisas claras. A diagramação dele eu também lembro que eu não achei tão legal. E aí aconteceu o quê? Fiz o vídeo. Gostei do jogo. Tem videozinho bonitinho do jogo lá. Hoje eu não tenho mais ele na coleção. Porque eu acabei jogando ele algumas vezes. Não via mais mesa. Acabei e foram os jogos que eu passei. Até foi um jogo que, infelizmente, esse da Marvel foi o que mais flopou, assim, né? Não vendeu tanto, né? Saiu uma linha, aquela vez, com o Comic Hunters e mais o Spider Web. E esse jogo acabou depois sendo vendido bem barato. Mas eu acho um jogo bem legal ali. Tem um controle de área bem interessante. Então, mas eu lembro que o manual também não foi bacana. Essa questão dele ir e voltar. Diagramação. As coisas não muito claras. Isso, quando tem que ir e voltar muito no manual, já é uma coisa que... Não tá... Dá pra ver que não tá muito legal. Certo, pessoal? Então, isso aqui são quatro jogos que eu digo que o manual me incomodou. Me deixou confuso. Atrapalhou um pouco a minha jogatina. E eu pergunto pra vocês. Vocês passaram por isso? Deixem aí nos comentários quais foram outros manuais que incomodaram você. Por quem incomodou. Ou se não teve. Ou se discorda de alguma coisa que eu falei aqui. Du, esse aí, tu tá dando nada a ver. O manual é tranquilo. Tu que não sabe ler. Né? Então, deixa nos seus comentários aí. E até o próximo vídeo, galera. Aquele abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma